O que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse e muitas existências lhe serão necessárias para espiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tradução Guilom Ribeiro, pergunta 745. A vida espiritual precede a vida material. Os dois planos da vida em cada criatura estão entrelaçados. A mesma conexão acontece entre os episódios da história e as almas encarnadas que os protagonizaram. As ruínas de São Miguel assinalam para a humanidade a presença de uma civilização que a ganância dos homens destruiu. Observando as paredes da redução de São Miguel, que lutam contra o tempo para se manterem de pé, uma melancolia tolda o meu coração. No entanto, sabemos que elas representam um posto de trabalho com características e função que transcendem a avaliação humana cuja apreciação não logra surpreender em profundidade sua significação plena. A comunidade Guarani demarcou um processo de aprendizado e vivência evangélicos sem precedentes na senda da humanidade. A sua concepção, existência e destruição contemplam ações que edificaram corações no bem e outras que se configuraram em rumorosas falhas de missionários, cujos compromissos com Jesus, ficaram adiados por séculos, plasmando charcos de dores atrozes nas plagas espirituais. Nosso acordo com Espanha, firmado pelo Tratado de Madrid, possibilitou à coroa portuguesa o controle do território dos povos das sete missões. Nessa antiga região onde se localiza o estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Nós, colonizadores lusos, apoiados pelos soldados espanhóis, lutamos com os selvagens pelo controle da terra. Assim, garantimos nossa expansão económica. Portugal precisava aumentar sua potência colonizadora e as terras do sul da colónia eram valiosas para esse processo. A incompreensão humana tem reavivado pela evocação as tragédias que se desenrolaram nos eventos das lutas guaraníticas. A cada espetáculo, como é denominada a infeliz ocorrência, que se repete no palco da pretérita redução, estes espíritos rebelados, obstinados e com suas mentes fixadas nos atos tenebrosos daqueles dias, rememoram perispiritualmente os momentos dolorosos que patrocinaram. É rotineiro nos dias de hoje a revitalização do holocausto indígena guarani por iniciativas teatrais, buscando revigorar a cultura da alma missioneira. Esses espetáculos ocorrem para lembrar a destruição dos sete povos das missões. O conjunto de sete aldeamentos indígenas fundados pelos jesuítas no Rio Grande de São Pedro, atual Rio Grande do Sul, composto pelas reduções de São Francisco de Borja, São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista, São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo Custódio. Esses espetáculos impactam as esferas extrafísicas, agitando personalidades vinculadas à tragédia do povo guarani na região dos sete povos das missões. No mundo dos espíritos, há uma região de lúgubre aspecto, onde o ar carregado de miasmas, que se assemelham a densas fuligens de incêndio, sufoca e tolda quase que por inteiro a visão. São emanações dos pensamentos alucinados dessas almas, os quais plasmam um solo de aparência viscosa, de odor forte e que parece feito de pastas sanguinolentas, onde arrastam-se andrajosos e dementados os espíritos que foram os invasores das missões, aqueles que, na concepção histórica, venceram os guaranis e derrotaram os abnegados jesuítas que colonizaram o novo mundo. Eles apresentam-se unidos uns aos outros por pesadas correntes que imantam as suas cabeças disformes, desproporcionais ao corpo também deformado. Vagueiam proferindo palavras de ódio, ordenando exércitos imaginários em profundo e alienante processo de mono-ideísmo. Pude atestar, na dimensão espiritual, situação lamentável de irmãos colonizadores. Quando se iniciam as luzes e sons nos espetáculos teatrais promovidos em memória à guerra guarelítica, a turba se desarvora ainda mais. Atacam-se indiscriminadamente uns aos outros, quais os chacais famintos entre devorando-se. A gritaria se torna em frene, conferindo a um ambiente nuances ainda mais trevosas, às quais o próprio inferno, concebido por Dante Alighieri, ficaria a dever. A cada dia em que ocorre um evento destes, ampliam-se os ódios e sofrimentos, levando muitos dos infelizes à exaustão. E é quando, então, podem ser resgatados pelas equipes socorristas da espiritualidade e encaminhados a reencarnações compulsórias, nas quais drenarão as pústulas morais que impingiram o espírito ao longo dos séculos de rebeldia e perversidade intensos. Em contraponto, os silvículas, vítimas do Holocausto Guarani, os guerreiros que ali pereceram, há muitos já retornaram aos mundos de onde vieram para realizarem estágio edificante em uma civilização mais avançada. Alguns deles voltaram aos seus orbes na condição de orientadores e líderes dessas humanidades em grau de evolução, encadeado de forma solidária e inferior à terra. Foram eles benfeitores que encarnaram naqueles globos primitivos, impulsionando-lhes o progresso com autoridade advinda do sacrifício e das lições recolhidas e vividas na comunidade das missões, em especial na redução de São Miguel. Outros tantos demoraram-se por mais tempo em expiações e provas no contato mais longo com a civilização terrena. Meu testemunho foi ofertar aos irmãos Guaranis a diretriz segura da mensagem do Evangelho. Contudo, nos desdobramentos dolorosos dos episódios bélicos que assolaram os povos das sete missões, o socorro ao colonizador tem sido meu trabalho e de minha falange. Na amplitude das lutas redentoras, trabalhamos pelo resgate purificador decorrente do sofrimento causado pelo colonizador aos seus irmãos Guaranis. A tarefa de ser pé nessas regiões deixou grandes lições quanto ao sentido da caridade verdadeira. Vou descrever alguns fatos que se desenrolam no mundo espiritual após cada episódio de avivamento da guerra que são patrocinados pelas autoridades terrenas nas missões. Disse-me ele, certa feita, ao recolher em ato de misericórdia uma das tantas almas que estorcegam nas malhas da própria crueldade. Cada um destes que daqui retiramos é para nós, padre, mais uma ponta de lança que arrancamos das carnes da alma. As lágrimas que sepé verte a miúde diante da dor desses espíritos são uma fonte de consolação que muitas vezes lava o lodo do ódio e as fuligens da revolta. Seu amor imenso pelos sofredores é um bálsamo que acalma as dores e pacifica os ânimos mais exacerbados. E esse refrigério abençoado que emana da presença e da ação do nobre cacique, eu experimentei quando retornei à espiritualidade alguns anos após a dolorosa volta à Europa. Padre José, pai adotivo de sepé, após sobreviver à guerra guaranítica, voltou ao velho mundo. Na Europa, manteve sua vida monástica, recolhendo-se a cela para não mais sair. Ali, recebia a alimentação frugal e somente se permitia ausentar do estreito cubículo que lhe adotara por plausura em situações especiais e para as necessidades básicas da vida que não pudessem ser atendidas ali. A dor de tê-lo perdido e de apresentar a nossa redução destruída, o nosso ideal reduzido a escombros, foi um golpe que me retirou a vontade de viver. Por isso, eu aguardava com indiferença e muito sofrer o final da vida física porque sentia que a minha alma já morrera. uma noite eu sentia que as forças estavam começando a faltar. A longa clausura, o frio intenso da cela, a falta de sol e do ar puro começavam a fazer efeito no meu organismo já debilitado na travessia do Atlântico. O pulmão comprometera-se gravemente e as primeiras hemoptizes começavam a surgir. Fechei os olhos e comecei a rezar o credo. Com dificuldade, escorreguei do leito e ajoelhei-me no chão úmido e frio. com as lágrimas que encharcavam o peito doído pelo esforço da tosse, balbuciava as palavras intercortadas da oração. Foi quando ele veio em meu socorro. Era como se repetisse a cena daquele dia em que eu visualizar o anjo entregando-me o órfão na pequenina cela da distante missão. Eu o vi chegar com a mesma imponência que apresentava ao desmontar do cavalo nos dias idos nos campos do Rio Grande. A surpresa causou-me profundo choque. Fiquei sem conseguir esboçar qualquer reação. Ele estendeu os braços e disse Pai José eu não conseguia mover um músculo nem pronunciar uma palavra sequer. Senti o seu abraço e experimentei o contato das suas lágrimas umedecendo-me à fronte. Naquele instante senti que meu corpo velho e alquebrado parecia criar asas. Fui entregando-me àquela sensação inefável que o seu toque espiritual me causava. Percebia que a cela diminuta do meu calvário ia ficando distante e que a própria imagem do mosteiro se diluía na distância. Parecia-me cavalgar na sua companhia com o vento agitando as nossas vestes. Era uma brisa leve e tudo se afigurava de áfono belo e diferente. Assim, o bravo Cepé tem resgatado as almas que se entregam por um minuto que seja aos cuidados de Jesus. e o 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 Legenda Adriana Zanotto